Olá, amigos do canal Curta, meu nome é Paulo Bete e gostaria de convidá-los para assistir a série Quarta Parede, que vai apresentar o processo de criação de quatro espetáculos de teatro. O Homem que Viu o Disco Voador, Um Dia das Mães, Salt American Way e Sonhos de Uma Noite de São João, apresentado ali na frente da Casa da Gávea, na Praça Santos Dumont. É um programa muito bacana, eu sou o apresentador desse programa e todos aqueles que gostam do processo teatral vão se divertir com Quarta Parede, aqui no canal Curta. Aí vem o Raio dos Moedas! E também a minha senhora, a rainha das fadas! E também a minha senhora. E aí Música